A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes, eu sou André Afonso Monteiro, estamos aqui no programa Luz da Penumbra, estudando a obra Gênese, no capítulo 14, Os Fluidos, no item 46, Estudando as Obsessões. E nos programas anteriores, nós estudamos ali os tipos de obsessão, obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Trabalhamos também as diferenças entre elas, conforme Kardec nos ensina em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 237 seguinte, a obsessão. Trabalhamos também algumas causas, algumas consequências, citamos alguns exemplos, falamos do exemplo do livro Entre a Terra e o Céu, de uma companheira que tinha uma conduta reta, mas a partir do instante que ela faz uma prática equivocada, ela abre a possibilidade da obsessão, que enquanto ela tinha essa conduta reta, ela não era obsediada, mas a partir do momento que ela, entre aspas, se deixou levar por um ato falho, ela abriu campo e margem de comunhão de pensamentos pela culpa, pela culpa que ela tinha no ato que ela fez, ela abriu ali um campo de comunhão e comunicação com o espírito obsessor e foi ali uma obsessão muito forte, uma subjugação, porque ela perdeu completamente a sua vontade. A gente viu que a obsessão simples são os enganos praticados pelos espíritos obsessores, as brincadeiras, os espíritos brincalhões, são as obsessões mais simples e fáceis de serem resolvidas. Vimos a fascinação, que é quando o espírito obsessor, que ele é mais árduo, é mais inteligente, ele domina o nosso raciocínio pelo nosso pensamento, é ele que raciocina, não somos mais nós que estamos raciocinando, a gente perde um pouco a noção do que é comum e do que não é, começamos a fazer coisas assim meio doidas. Por fim, falamos da subjugação e onde que na subjugação Kardec coloca para nós que é a atuação do espírito na nossa vontade, ele domina a nossa vontade, o obsessor domina a nossa vontade. E aí são questões muito mais delicadas. Falamos também, encontramos o caso do livro Libertação, em que aqueles benfeitores espirituais, chega um determinado momento, o livro Libertação, ele narra a história de um grupo de uma falange de obsessores, comandada pelo espírito Gregório. Em determinado momento, aquela equipe de benfeitores que trabalhava não conseguia mais dar andamento ao trabalho, por conta da superioridade moral, da capacidade moral de cada um. E aí, eles então, aguardam a chegada de um espírito que era a mãe do Gregório, dessa entidade espiritual, que essa, assim, detinha um amor. E ele fala bem isso, o instrutor, ele diz que foi o amor dela, ela já era um espírito evoluído que tinha o amor, assim, já praticado na sua essência. Então, foi esse amor que, segundo ele, alçou essa entidade já a uma condição elevada e ela, assim, pôde trabalhar naquela desobsessão e ter o intento, conseguir o intento da desobsessão. Mas Kardec continua aqui no item 46, dizendo o seguinte para nós. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo sua situação, colabora com a sua vontade e aprece. O mesmo não ocorre quando, seduzido pelo espírito que o domina, ele se ilude em relação às qualidades do seu dominador e se compraz no erro que é conduzido, porque, então, longe de colaborar, o obsidiado repele qualquer assistência. É o caso da fascinação, que é sempre infinitamente mais rebelde que a mais violenta subjugação. Então, ele diz aqui que é o caso da fascinação, que é sempre infinitamente mais rebelde que a mais violenta subjugação. Então, ele diz o seguinte, né? Nesse caso aqui, ele finaliza, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o obsessor. Porque o que acontece com a fascinação? A subjugação, ela atua na nossa vontade. Quando você olha dessa maneira, é algo, e isso pode ser, tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista corporal, como nós vimos, ele pode atuar na nossa moral, na subjugação, como pode atuar nos nossos órgãos físicos, no nosso corpo material. Então, a subjugação, teoricamente, é mais fácil de você identificar. Apesar dela ser mais grave, por um lado, porque ela nos tira a nossa vontade, e na fascinação, ela tira o nosso poder de raciocínio, então, numa primeira análise, você entende que a subjugação, ela é mais grave, mas por conta dos reflexos que ela vai ocasionar. Agora, na fascinação, não. Porque você está fascinado, ele diz que é uma ilusão, Kardec fala isso. Na fascinação, é uma ilusão provocada pelo espírito, onde o obsediado perde o raciocínio, perde o poder de raciocinar. Então, é mais ou menos como se... Eu estou crente que eu sou o senhor das ações, eu sou crente que eu estou fazendo aquilo porque é legal, porque é bacana, porque está na moda, por isso ou por aquilo ou outro, e eu sou o dono do senhor da razão, mas, na verdade, é um espírito que está me fascinando e me obrigando até a fazer coisas ridículas, conforme Kardec coloca, a fazer coisas ridículas, lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, itens 237 e seguinte. Então, por que é mais difícil? Porque você não se deu conta de que está passando por uma fascinação, muito pelo contrário. Nós citamos até o caso, narrado pela entidade espiritual Nora, Psicografia do Emmanuel Cristiano, no livro Aconteceu na Casa Espírita, em que aqueles espíritos ali iludiram de que ela era portadora de um magnetismo de cura especial e ela começa a fazer uma série de exigências na casa que culminam com a saída dela e de um grupo de médiuns da Casa Espírita, porque ela ficou insatisfeita. Ela, mais ou menos, se sentia a popstar da cura e naquela casa ela queria ter atenção especial, regalias, ela começou a fazer uma série de exigências, mas ela não se deu conta de que estava sendo alvo de uma fascinação. Porque na subjugação, normalmente você fica doente, você perde o comprometimento de alguns órgãos do corpo físico, então você busca, e quando aquilo ali não se resolve na medicina humana, material, você busca um atendimento da medicina espiritual, independente de qual seja a sua religião. Então é mais fácil de você identificar. Na fascinação não é essa ilusão, então ela é mais difícil de ser tratada nesse sentido. E é por isso que Kardec coloca aqui que a fascinação é sempre infinitamente mais rebelde que a mais violenta subjugação. E até ele faz uma remissão ao Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, que é onde nós fizemos aqui também um estudo sobre isso. Por que você não se dá conta de que está passando por um processo de obsessão? Então é uma questão assim bastante, bastante, bastante delicada, muito delicada. Porque ele fala, depende de você, qual o primeiro passo para você se curar de um problema? É você ter a certeza que você tem aquele problema, que você tem aquela doença. Então ninguém procura um médico se não achar que está doente, se aquela doença não se manifestar. Você pode até fazer um exame preventivo, fazer um exame ali de um check-up geral, mas você vai fazer por uma questão de segurança, de prevenção, de ver se está tudo bem, um exame de sangue. Uma coisa mais delicada, talvez você não consiga identificar nesse exame. Mas quando algo floresce no nosso organismo, aí sim nós vamos buscar o médico. Você só vai fazer, saber se você está com algum problema no seu cérebro, se algo acontecer para isso. Ninguém vai sair para fazer uma ressonância, uma tomografia, troco de nada. Então na fascinação é mais ou menos assim, você está muito doente, mas você não sabe que está doente. Na subjugação você está muito doente e via de regra essa doença se manifesta, se exterioriza. Mas amigos ouvintes, nós estamos estudando aqui a obra Gênesis, no capítulo 14, Os Fluidos, o item 46 da obra Gênesis, do capítulo 14, em que nós estamos tratando da possibilidade das obsessões. Então Kardec diz isso aqui para nós, a tarefa se torna muito mais fácil quando obsediado e compreende que está obsediado. Eu tenho certeza, nossa, eu estou obsediado, eu preciso procurar um tratamento espiritual, material, rever a minha conduta, rever tudo isso. E ele vai dizer que a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o obsessor. Questões muito interessantes, né? Prece, a prece é um excelente remédio para tudo em nossas vidas. Aquela, e como rezar, uma prece simples, mas uma prece que seja do seu coração. Não tem uma fórmula específica, mas você identificar para Deus o que você quer. É importante a gente ir na prece e falar, Deus, eu quero isso. Porque Deus, além de que, por mais que ele seja conhecedor de tudo, inteligência suprema, a gente tem que ser claro e objetivo para ele. Deus, eu preciso disso, eu preciso me curar. E aí a gente pede a Deus, a gente reconhece que Deus, a gente louva, né? Reconhece que ele tem o poder de nos ajudar através daquela prece. A gente, é o reconhecimento da superioridade de Deus em nossas vidas, do Pai, do Criador e, acima de tudo, agradecer a Deus por tudo que temos na vida, pelas bênçãos que existem nas nossas vidas, porque sempre tem bênçãos, por mais que, às vezes, a gente ainda não consiga enxergar. Então, amigos ouvintes, basicamente, a gente vai fazer uma prece que seja isso, pedir, louvar e agradecer, não necessariamente nessa ordem, mas para fazer uma coisa assim mais esquematizada, a gente louva a Deus primeiro, a gente pede a Deus em segundo e a gente agradece a Deus em terceiro. Reconhecer que Deus é essa força suprema, é pedir a Deus de uma forma clara aquilo que a gente quer e, por fim, é agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede. Então, aqui já no item 47, a gente está caminhando aqui para o item 47, Kardec, ele coloca, né, para nós que na obsessão o Espírito na obsessão o Espírito age externamente com a ajuda do seu perispírito. então, aqui ele vai dizer que nessa obsessão, nesse campo, nas obsessões, há uma atuação, há uma atuação externa, ali atua sobre o nosso perispírito, há uma atuação nesse sentido. e continua Kardec que ele identifica com o do encarnado, este, então, fica enlaçado como em uma teia e constrangido a se comportar de modo contrário à sua vontade. Então, essa atuação é pela casa mental de a mação fluídica de perispírito para perispírito, de perispírito do desencarnado para perispírito do encarnado, então, ele consegue atuar de uma maneira contrária à nossa vontade, como se nós fizéssemos ali algo que nós não gostaríamos de fazer. Então, ele continua, na possessão, ao invés de agir externamente, o espírito atuante substitui, digamos assim, o espírito encarnado, elege o seu corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, uma vez que isso só pode acontecer com a morte. Assim, a possessão é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a condição de um encarnado, pelo fato de a união molecular do perispírito e do corpo só ocorrer unicamente no momento da concepção. Essa colocação aqui, ele, Kardec, não está querendo dizer, que substitui o espírito que está no corpo. Sai o espírito do André, entra o espírito do obsessor, não é isso. Ele diz que a atuação é tão forte, né, ele diz, substitui, digamos assim, ele não fala, é assim, vamos, isso aqui é como se fosse um sentido mais ou menos figurado. O espírito está ali, o obsessor, ele, meio, é como se ele se acoplasse ao espírito do, ao corpo do obsediado de uma forma tão intensa como se os dois ali fossem um. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer, né, até porque não há possibilidade da separação do corpo físico, dessa união molecular, né, do perispírito com o corpo físico, do espírito obsediado com o seu corpo físico, essa possibilidade não há, isso não acontece, ele não toma o corpo literalmente dizendo, ele toma num sentido figurado, ele atua sobre a vontade, é isso que acontece. Então, continua Kardec aqui para nós, momentaneamente apossado do corpo do encarnado, o espírito serve-se dele como se fosse o seu, como se fosse, não é como, é, né, assim, não é o corpo, é como, age como se fosse. e não como, é, então ele continua, fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, age com os seus braços, como faria se estivesse vivo, não é como na mediunidade falante, psicofonia, em que o espírito é encarnado, fala transmitido o pensamento de um desencarnado, no caso da obsessão, da possessão, é o obsessor mesmo que fala e atua, quem o tenha conhecido em vida, reconhece o seu jeito de falar, a sua voz, os seus gestos e até a expressão da sua fisionomia. É como se fosse ali aquela, aquela psicografia mecânica, né, a psicofonia mecânica, até muitas vezes um médium que nunca, xenoglossia, né, quando o médium nunca falou uma língua e aí ele começa a dar uma comunicação numa língua completamente diferente, né, completamente diferente daquela que ele está acostumado, por exemplo, você nunca falou inglês na sua vida, aí vem o espírito e começa a dar uma comunicação completamente em inglês sem você sequer tenha tido o estudo, pelo menos nessa existência desse, é, desse, dessa língua, né, pode ser, ah, eu posso ter ela guardada na minha memória, sim, a gente chama esse fenômeno, Kardec diz, ele é, a gente estudou isso em programas anteriores, esse fenômeno é denominado de xenoglossia, nós lembramos lá na Petencose, né, Pentecostes, no evento da Pentecostes, que os espíritos, que os discípulos de Jesus, logo após, assim, a, a, a crucificação, quando Jesus se materializa, está com eles e, e, e retorna ao mundo espiritual, os espíritos começam a profetizar, a evangelizar, porque foi uma festa que vinham povos de todas, de várias nações, falando diversas línguas, então eles começam a evangelizar e profetizar em diversas línguas que eles nunca tinham tido contato, e aí é o primeiro fenômeno ali de psicofonia em outras línguas, essa xenoglossia, né, difícil de falar, porque tem nome de remédio, mas, enfim, nesse caso, aquele espírito ali, é uma comunicação mediúnica quase que mecânica, né, quase que mecânica, o médium basicamente emprestou o seu aparelho, o seu corpo material, para que ele fizesse essa, essa comunicação, então aqui no item 48, que é o último item dessa, dessa, desse, desse capítulo dos fluidos, Kardec, esse capítulo realmente é muito interessante, é um capítulo muito, muito gostoso da gente, muito, muito importante para a gente estudar, além de ser gostoso, né, de nos chamar, de nos aguçar a nossa curiosidade, de abrir, assim, o apetite da nossa curiosidade, ele é muito esclarecedor, é muito esclarecedor mesmo para nós, é um capítulo, assim, importantíssimo, importantíssimo, então Kardec continua aqui no item 48, na obsessão sempre existe a ação de um espírito malfeitor, a possessão pode ser a ação de um espírito bom, que quer falar e para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo de um encarnado, que o empresta voluntariamente, como emprestaria uma roupa a um outro encarnado, isso acontece sem qualquer perturbação ou incômodo, e durante esse tempo o espírito encarnado se acha em liberdade como no estado de emancipação e na maior parte das vezes ele se conserva ao lado do seu substituto para ouvi-lo, então lhe diz, na obsessão sempre existe a ação de um espírito mau, a possessão pode ser a ação de um espírito bom que quer falar e para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo, que foi o caso que nós citamos ali daquela ação mediúnica em que ele é um fenômeno mediúnico quase que mecânico, porque tem a ação o espírito toma completamente ali a ação do corpo, ele diz que isso acontece sem qualquer perturbação ou incômodo, e durante esse tempo o espírito encarnado se acha em liberdade como no estado de emancipação e na maior parte das vezes ele se conserva ao lado do seu substituto para ouvi-lo, quando o espírito obsessor é mau as coisas acontecem de maneira diferente, ele não toma emprestado o corpo, apodera-se dele se o encarnado não possuir força moral para lhe resistir, se o encarnado não possuir força moral para lhe resistir. Então, aí que a gente diz que a subjugação, ele vai falar que pode existir a comunicação mediúnica também, essa mecânica em que basicamente o espírito comunicante ele toma o corpo emprestado e o espírito médium ele cede a essa possibilidade de ser feito de uma forma na maioria das vezes consciente e agora ele vai dizer que na obsessão quando o espírito possessor é mau as coisas acontecem de maneira diferente, ele toma ele se apodera do corpo porque o espírito do encarnado ele não tem essa capacidade essa força moral para resistir a ação desse espírito por isso que conforme Kardec vai fazendo a sua classificação das obsessões da simples fascinação e subjugação os espíritos simples é um grau de espírito é um nível é um grau de imperfeição na fascinação é um outro grau na subjugação é um grau ainda mais complicado porque como ele diz aqui o espírito não tem forças para resistir e ele coloca faz isso por maldade para com o encarnado a quem tortura e martiriza de todas as formas indo ao extremo de tentar eliminá-lo seja por estrangulação atirando-se ao fogo ou em outros lugares perigosos então aqui você vê que ele faz por maldade maldade é no livro dos dos médios também e aqui ele vai dizer que via de regra as obsessões elas são baseadas na vingança nos programas anteriores nós estudamos isso lá no início do item 46 Kardec vai dizer que na maioria das vezes a causa é por vingança mas amigos ouvintes nós estamos encerrando o programa de hoje desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser você está ouvindo o programa luz na penumbra a rádio rio de janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora e agora com vocês hoje e sempre continuamos o estudo aqui pela rádio rio de janeiro a emissora da fraternidade desta obra o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo estamos como sabemos estamos estudando juntos estamos na segunda parte desta obra justamente no capítulo em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória dos espíritos que por ele foram catalogados como espíritos felizes nós já estudamos alguns deles Samson, Jobar Samuel, Filipe estamos agora estudando o doutor de Merra nesse particular nós hoje aqui estudando o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo excepcionalmente vamos tratar de obras póstumas mas a propósito do doutor de Merra nós já começamos o estudo dessa indicação dessa comunicação do doutor de Merra sobre a saúde de Kardec e nós continuamos hoje nós sabemos só para recapitularmos o doutor de Merra foi um médico homeopata extremamente generoso dadivoso um grande disseminador divulgador da doutrina espírita curou como nós já estudamos curou um amédium lá em Montoban uma amiga dele numa casa que era de amigos dele quando encarnado inclusive onde ele deu a primeira comunicação exatamente no dia 26 de janeiro de 1865 no dia seguinte a desencarnação dele o que prova ou pelo menos é uma evidência da categoria espiritual do doutor de Merra e ele tratava do nosso querido Allan Kardec e deu uma comunicação que está em obras póstumas aqui no pelo nosso Kardec que deixou isso já inscrito e a obra foi montada posteriormente por isso que claro é póstuma e então nós temos essa comunicação do doutor de Merra que está também na Revista Pirita e na Revista Pirita Revista Espírita de 1866 nós temos o nome do senhor Delian que é o médium através do qual no dia 23 de abril de 1866 o doutor de Merra psicografou essa instrução relativa à saúde do senhor Allan Kardec no nosso estudo já anterior nós já vimos que o que motivou essa comunicação foi o fato de estar enfraquecido a saúde de Kardec um enfraquecimento diário como consequência de trabalhos excessivos superiores às forças de Kardec mas que ele vinha fazendo esses grandes esforços pela sua fidelidade pelo seu rigor pela sua honestidade com relação à tarefa que ele tinha sobre seus ombros e então a resposta ou a reação do doutor de Merra foi exatamente essa que nós já acostumamos a estudar pela sua generosidade que ia cuidando de todo mundo enquanto estava encarnado enquanto desencarnado também mas então o doutor de Merra respondeu a esta situação que se apresentava diante de todo o plano espiritual com relação à saúde do Kardec então o doutor de Merra começa vejo-me na necessidade de repetir novamente o que já lhe dissera tantas vezes ou seja para cuidar da saúde para estar atento ao despêndio excessivo de energias e por aí por diante então é uma necessidade do repouso que está posta para Kardec e nós temos que aproveitar todas estas orientações do doutor de Merra para cada um de nós mas nós vemos que até Kardec precisava de repouso e até as forças humanas tem limites ele estava encarnado como nós e nós sabemos que nenhuma lei é derrogada por nenhuma criatura humana doutor de Merra diz estáis errados assertivamente não poupou palavras e ele disse com isso com aqueles esforços excessivos com isso não apressarás a marcha da doutrina ou seja o seu desejo imenso de servir mesmo assim não vai fazer com que avance a divulgação da doutrina e evidentemente que então ele fica com a saúde arruinada impossibilitado materialmente de acabar a tarefa que estava ali executando e isso foi confirmado pelo médico doutor de Merra que esse despenho incessante das forças vitais em Kardec naturalmente sem tempo sem Kardec dar tempo a natureza para a reparação necessária dessas forças vitais que estavam se esgotando pelos excessos de trabalho e o doutor de Merra fala até que isso tem uma consequência em que não há o aquecimento do sangue que é produzido pela falta absoluta de repouso e tudo mais sem dúvida diz doutor de Merra nós te sustentamos porém sobre a condição de que não desfaças o que fizermos essa aqui é uma advertência para todos nós recebemos as bênçãos os alívios os confortos os tratamentos espirituais dos nossos amigos nossos mentores espirituais mas às vezes se nós não estivermos atentos nós acabamos desfazendo aquilo que eles fizeram para nos aliviar e nos tratar sobre essa pressa essa aceleração que Kardec queria dar às atividades de boa mente de bom claro de bom ânimo ele doutor de Merra pergunta de que serve correr nós hoje estamos querendo correr para tudo não queremos esperar nada mas isso tem consequências então o papel dos espíritas é assinalado também pelo doutor de Merra mas nós sabemos que é priorizar as atividades e as tarefas que nós temos que cumprir agora e o papel desse atraso porque Kardec estava achando que estava atrasado o movimento de divulgação da doutrina mas nós vemos que aqui o atraso funciona como uma estratégia do plano espiritual é uma medida necessária a expressão medida necessária é do doutor de Merra e ele diz que quando isso se faz preciso nós temos que nos submeter a isso porque esse é o cronograma do plano espiritual e ele diz o doutor de Merra diz exatamente isso que toda essa pleia de espíritos estava ali sendo representada pela palavra pela orientação do doutor de Merra e eles te dizem vamos repetir aqui a parte da comunicação do doutor de Merra eles te dizem por meu intermédio que esse atraso que consideras prejudicial ao futuro da doutrina é uma medida necessária de mais de um ponto de vista nós já vimos um desses pontos de vista é o fato de que as mentes as pessoas os espíritos precisavam ainda estar preparados amadurecidos para receber os ensinamentos e o outro ponto de vista é que algumas questões ainda não estavam suficientemente elucidadas havia nós sabemos muitas teorias em curso que precisavam ser elucidadas esclarecidas ou melhor dizendo derrubadas pelos novos ensinamentos porque essa é a tarefa desse esclarecimento superior da doutrina espírita à humanidade então nesse caso diz a Kardec diz doutor de Merra é necessário que outros tenham limpado o terreno que se ache provada a insustentabilidade de certas teorias e que maior vácuo se haja produzido ou seja se essas teorias forem agora derrubadas pela própria natureza e pela força das coisas que essa é uma expressão do próprio Kardec então se elas se tornam insustentáveis elas não tem mais respaldo científico nós sabemos que a ciência estava avançando muito no século XIX então esse vácuo quer dizer essa teoria já não pode mais se sustentar então o que vai ser colocado no lugar dela exatamente as doutrinas ou as ideias da doutrina espírita então segue o doutor de Merra numa palavra o momento não é oportuno poupa-te portanto quando for tempo indispensável te será todo o vigor de corpo e de espírito até aqui o espiritismo foi alvo de muitas diatribes levantou muitas tempestades julgas porém que toda essa agitação esteja abrandada que todos os ódios se tenham acalmado e tornado impotentes nós às vezes pensamos que Kardec ficou isolado sozinho protegido lá na sala dele para fazer a codificação não o nosso querido codificador professor Rivail ele enfrentou imensas dificuldades imensas perseguições no âmbito da academia da universidade do mundo da ciência ele como professor também no campo da religião com as inovações todas e tudo isso gerou muito ódio porque as pessoas não querem reconhecer que há alguma coisa superior a elas tem orgulho como aliás está posto lá em o evangelho segundo o espiritismo no capítulo 9 no item 9 intitulado a cólera que na verdade quer dizer tem relação direta com a intolerância e a intolerância foi uma marca para a crítica até a perseguição de Rivail Kardec então aquilo que Kardec considerou que era um atraso na verdade era uma estratégia do plano espiritual para que as coisas avançassem em outro nível como nós vimos para algumas ideias e teorias terem se tornado insustentáveis portanto deixando um vazio o que colocar no lugar delas e também o amadurecimento das mentes e corações naquela época para receberem esses novos ensinamentos então ele pergunta esses ódios essas agitações já se tornaram brandos? não desilude-te diz Demer o cadinho depurador ainda não expeliu todas as impurezas ou seja está dizendo aqui que ainda virão mais desafios perseguições para Kardec o por vir lhe reserva outras provas e as últimas crises não serão as menos penosas e difíceis de suportar está aqui preparando o espírito de Rivaio Kardec para as provas que viriam que se sucederiam em função do fato de esses ódios essas diatribes essas perseguições essas cóleras esses ódios não terem ainda se abrandado porque nós sabemos que isso é trabalho do tempo sobre os espíritos através das suas encarnações ele diz sei que a tua situação particular te impõe uma imensidade de trabalhos secundários que te consomem a maior parte do tempo os pedidos de toda espécie chovem sobre ti e tu te julgas no dever de atendê-los quanto possível farei aqui o que não ousarias fazer por ti próprio dirigindo-me a generalidade dos espíritas pedir-lhes no interesse mesmo do espiritismo que te enviem toda sobrecarga de trabalho e neste particular aqui ele está cuidando ainda da saúde de Kardec capaz de consumir instantes que devem ser consagrados quase exclusivamente a terminação da obra portanto nós estamos aqui continuando a estudar esta obra na verdade o doutor Demer e estamos hoje excepcionalmente completando informações sobre os cuidados de Demer sobre a saúde de Kardec aqui em obras póstumas numa comunicação do doutor Demer que foi levada a efeito em Paris no dia 23 de abril de 1866 ao médium senhor Delian em formação principalmente o nome do médium que está na Revista em abril de 1866 nós estamos estudando eu Nádia do Couto Vali você amigo amigo ouvinte internauta esta trajetória do doutor Demer que agora está sendo objeto do nosso estudo aqui em obras póstumas então continuando nós temos que o doutor Demer agora diz que ele precisa cuidar desses trabalhos inclusive os trabalhos secundários que estavam consumindo a maior parte do tempo de Kardec ele tinha a codificação para fazer os pedidos de toda espécie chovem sobre ti e tu te julgas no dever de atendê-los quanto possível esse é o nosso dever mesmo e nós todos tentamos fazer isso nós que temos assim o nosso carinho com os nossos ouvintes internautas os nossos companheiros mas aqui o doutor Demer diz já que você tem determinados até escrúpulos de fazer o que eu vou lhe dizer então eu vou fazer em seu nome ele diz farei aqui o que não ousarias fazer por ti próprio dirigindo-me à generalidade dos espíritas pedir-lhes no interesse mesmo do espiritismo que te evitem toda a sobrecarga de trabalho capaz de consumir instantes que deves consagrar quase exclusivamente a terminação da obra se a tua correspondência algo sofrer com isso em compensação o ensino ganhará portanto essa é uma providência de lucidez de estratégia para salvar aquilo que era mais importante a saúde de Kardec para que ele fizesse o trabalho na codificação do espiritismo ele diz às vezes necessário se torna sacrificar as satisfações individuais ao interesse geral é uma medida urgente que todos os adeptos sinceros saberão compreender e aprovar a volumosa correspondência que recebes é para ti um precioso acervo de documentos e informações ela te esclarece sobre a verdadeira marcha e os progressos reais da doutrina é um termômetro imparcial proporciona-te além disso satisfações morais que por mais de uma vez te tem sustentado a coragem mostrando-te a adesão que encontram mostrando-te a adesão que encontram tuas ideias em todos os pontos do globo sob este aspecto a superabundância é um bem e não um inconveniente mas com a condição de te auxiliar os trabalhos e não de os embaraçar criando-te um acréscimo de ocupações e assina doutor Demer nós vemos aqui que Demer está dizendo é muito bom que você receba toda essa correspondência do mundo todo mas você não pode dar conta dela embora ela seja útil essa abundância útil mas ao mesmo tempo ela não pode ser atendida porque você Kardec não tem esse tempo que deve ser seu tempo deve ser dedicado a codificação agora nós vemos aqui a humildade com que o nosso querido codificador responde ao doutor Demer ele diz bom doutor Demer agradeço as suas ponderações os seus ponderados conselhos graças a resolução que tomei de enviar salvo casos excepcionais a correspondência habitual a um substituto veja aqui a providência que Kardec tomou ela agora sofre menos e no futuro nada sofrerá mas que hei de fazer da que se acha acumulada mais de 500 cartas a qual a despeito de toda minha boa vontade não posso chegar a pôr em dia é o caso certo de impossibilidade de o codificador responder mas a resposta do doutor Demer vem em seguida é preciso como se diz na linguagem comercial lançá-las em bloco a conta de lucros e perdas noticiando esta providência pela revista os teus correspondentes saberão o que fazer compreender-lhe-ão a necessidade e a considerarão justificada pelos conselhos que acabamos de dar repito seria impossível que as coisas continuassem como tem ido tudo com isso sofreria a tua saúde e a doutrina convém quando necessário saber fazer os sacrifícios indispensáveis tranquilizado doravante sobre este ponto poderás entregar-te mais livremente aos teus trabalhos ordinários eis o que te aconselha aquele que será sempre teu amigo dedicado Demer então mais uma vez o doutor Demer dá uma resposta de ordem prática nós às vezes achamos que os nossos amigos espirituais não cuidam das nossas questões práticas mas eles também nos ajudam nos orientam de alguma forma pela via mediúnica ou através dos nossos sonhos ou através dos nossos contatos quando nosso corpo físico dorme ou através de um companheiro que os amigos espirituais intuem para nos dar uma direção uma orientação para as nossas situações que precisam ser resolvidas então Kardec encerra essa comunicação a transcrição dessa comunicação aqui em obras póstumas e ele diz cedendo a tão sábio conselho pedimos a aqueles dos nossos correspondentes com os quais estávamos desde longo tempo em atraso que aceitassem as nossas escusas e a manifestação do nosso pesar por não termos podido responder pormenorizadamente como desejáramos as suas atenciosas cartas e que se dignassem de receber coletivamente a expressão dos nossos sentimentos fraternais nós vemos aqui a já proverbial delicadeza educação de Rivail Kardec e então também a humildade a lucidez de seguir um conselho de um amigo no caso doutor Demer um espírito ele fez exatamente o que o doutor Demer instruiu o nosso codificador para fazer disse isso aos assinantes disse isso a todos que tinham correspondência em atraso para com ele e assim ele seguiu para dar curso e execução a tarefa da sua vida como ele próprio disse que o espiritismo era a obra de sua vida que a paz de Deus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra do teu amor Tchau, tchau.